Oi meus amores, bom dia gente! Gente, eu vim gravar aqui um vídeo que dia 8 é o dia dos pais, né? Como eu já não tenho mais o meu pai, meu pai já está lá com Deus Então eu vou homenagear a minha mãe, que eu tenho ela como um pai maravilhoso Gente, eu quero falar pra vocês da JL Griffiths São roupas de times masculina aí, ó Vocês boys que quer adquirir aí, ó Essas camisas top, eu já ganhei a minha Você vai entrar no Instagram, tá bom? É JL Underline Griffiths01 O telefone de contato é o 749-8835-0043 7499919-1173, tá bom? Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que mora em Bom Jesus da Lapa, da Barra É... Ibotirama, Ibitirama Maria Auxiliadora, mora em Brasília, um beijo Adoro Irani Nunes, Vera Lúcia, Wagner e Valquíria É... Lúcia e mais suas filhas Alice e Ayla do BNH Novo Me doaram ali roupa pra me levar, né? Pra Ross, final de semana Mila Gama, Micaela e todo mundo do povoado do Amarra Coru, bicha Vamos lá, mana Você que tá inscrito no meu canal Muito obrigado Cheguei no... 3.840 e pouco, bicha Tô cada dia aumentando Graças a Deus Quero agradecer a você Ainda não te conheço Quando você viste que tinha que ver com esse Xandil Lacração Ai, adoro, viado Mana E me segue no Instagram Xandil Lacração Oficial, tá, bicha? Mana Assim, deixa eu falar pra vocês Todos vocês já me conhecem desde o começo que tá com o Xandil Lacração É assim... Eu não tenho, assim, palavra, gente É sério Assim, né? Muito obrigado, Brasil, fora do Brasil Mana Então, quando eu cheguei em Xiqui Xiqui Eu... Aluguei uma casa Nessa casa, gente Eu... Não tinha nada Eu não sabia que era morar sozinha, né? Tinha tudo quando eu tava lá em São Paulo com a mãe e a minha família E aí eu aluguei E eu lembro que o meu primeiro pagamento Como professor Era de... 243 reais na época E aí eu aluguei uma casa Eu pagava 100 reais de aluguel E aí eu... Não tinha panela Não tinha nada, gente Pra dormir, né? Na casa Não tinha nada Nada, nada, nada E aí eu... Eu dormia, gente No chão, assim No cru, no cimento Né? E é tanto mosquito em Xiqui Xiqui Que as muriçocas me acabavam Eu nem dormia direito E assim, pra mim, me alimentar Eu fiquei durante uns meses Comendo só cachorro quente Na rua, né? E aí, depois de um tempo Fui guardando dinheiro, bicha E aí eu... Comprei uma panela Né? Um óleo Aquelas coisas Babadeira E aí eu fiz um fogão de lenha Que já tinha lá no quintal da casa Onde eu aluguei E eu coloquei uns blocos E aí ali eu cozinhava a minha comida, gente Isso eu fiquei durante um bom tempo E aí, depois de um tempo Eu falei pra manhinha, né? Minha mãe, gente Ela é uma... Ela é da terceira idade Ela tem 81 anos de idade Dia 24 agora Ela vai completar 24 anos Ô... Dia 24 de agosto Ela vai completar 82 anos, né? Ela é tudo na minha vida, gente Eu faço de tudo pra manhinha E aí, gente O que acontece? Bicha É... Aí eu peguei Ela falou assim Meu filho, como que você tá, né? Tal Aí eu falei Mãinha, eu tô trabalhando Aluguei uma casa Né? E ela falou assim Onde que fica aquelas babadeiras todas? E aí, bicha Eu falei assim Ai, mãe É porque a senhora não vem morar mais comigo, né? Aí ela falou assim Ô, meu filho Eu vou ver tudo direitinho Aí, mãe Vem morar comigo, gente E também aqui em Esquixique É um lugar muito sossegado pra ela Né? Porque na cidade grande de São Paulo Ela tem muita subida Muita ladeira Aqueles babados E aqui em Esquixique É tudo reto, né? Bicha Tá A irmãinha veio morar comigo E aos poucos, gente Eu fiz amizade Com muitos empresários na cidade, bicha E eu lembro que eu fui numa loja Vou até falar Quero agradecer essa pessoa Não me esqueço Quero agradecer a minha prima Que ela deixou morar com ela Durante seis meses Na casa dela A Maria Dilva Ela é enfermeira aqui do Hospital Julieta Viana Juntamente com teu esposo O Batista E aí, bicha Assim Olha que linda Adoro Aí, bicha O que que aconteceu? Aí, nessa loja Eu conheci a Vera Do Morro e Nordeste E ali ela falou assim Nossa, eu te conheço, né? Tal Você é bem falado na sociedade Você é uma pessoa direita, né? Eu fiz amizade com ela A família dela Bicha Ela falou assim O que que você precisa pra tua casa? Eu lembro que ela me deu Eu falava Eu falei assim pra ela Vera Eu dormo no chão Assim, no cru No cimento Aí ela me deu um tapete Ela me deu umas cadeiras Me deu um sofá Lá, tal Da loja dela Mano E assim Deus tem colocado Pessoas maravilhosas No meu caminho Pra me ajudar Bicha na terra Tá, mano E aí eu falei Não, eu quero comprar os móveis Eu lembro que na época Eu comprei um fogão Que é antigo até hoje Um dia eu vou mostrar, gente Como que é a casa Que eu moro há 14 anos Tá bom? Não há gás É uma casa muito simples E aí Eu comprei Com a televisão No passado Com ela Eu comprei armário Comprei fogão Comprei geladeira Fui comprando as coisas Bicha E mãe Me ajudando Né, querida Como eu trabalhava Eu tirava o salário E ajudava ela E eu lembro, bicha Que um dia Meu pai tava doente Né E antes dele falecer Eu lembrei Que foi no dia de Natal Não me esqueci O dia de Natal Eu não comemoro Nada Desde os pais E ele falou assim Pra mim Antes de morrer No hospital Tava soltando os fogos De Natal Da virada E ele falou assim Pra mim Meu filho O teu pai Não vai aguentar Muito tempo Tem como Você cuida da tua mãe E você fica no meu lugar Como pai Eu falei Tá bom, pai Eu não sabia Que ele tava falando aquilo Né, bicha Bicha Só sei que Naquele dia Minha irmã falou assim Pra mim A mais velha Ale, você tá muito triste Porque eu saia do trabalho Gente, sete horas da noite Eu ia direto pro hospital Pra ficar com meu pai Bicha E aí eu tive que ir Não fui aquele dia Pro hospital Pra dormir com ele Bicha, só sei que Ele faleceu Meu pai era um paissão Gente Ele nunca me bateu Ele sempre me tocou Uma pessoa maravilhosa Sabe O meu pai fez de tudo Pra mim, gente Eu tava até falando Pros empresários O meu pai Até no exército O meu pai me levou Lá no exército Lá no Caboçu Em Caboçu, em São Paulo Meu pai me buscava Na escola, gente Até assim De 18 anos Já me levava E me buscava Sabe Ele me pedia Pra mim Nos lugares com ele Eu ia Sabe Assim Tal Eu cortava o cabelo Do meu pai Sabe, gente Meu pai era Mais do que um pai Sabe Eu sinto muita falta dele Hoje ele tá assim E aí, bicha Ele morreu Bicha, naquela noite Que ele morreu É De madrugada Eu vi ele me chamando Bicha Ele me chamou Três vezes Eu falei Alguma coisa Tá acontecendo Com meu pai E aí, bicha Eu acordei assombrada Né E aí, depois O telefone tocou Aí falou assim Alexandre Vem aqui pra casa Que ia acontecer Alguma coisa Com o pai Chegou lá Tava cheio de gente Todo mundo chorando Falei Foi o que aconteceu Eu me lembro Falaram Que meu pai tinha falecido Aquela madrugada Eu tenho certeza Que meu pai me chamou Me avisou Que ele tava indo embora Bicha Chorei tanto Tanto Sabe E assim Ele Fez o velório Aquelas coisas Bicha Eu não aceitava Mas eu tinha pedido Pra Deus Porque ele tava sofrendo Muito Gente E aí Bicha Vai vendo Assim Aí depois Lá em São Paulo Depois de três anos A família Eles ligam Do cemitério Pra ir lá Fazer exumação Bicha Imagina aí Você enterra A pessoa do lado Com nervo No caneta No coletivo Depois de três anos Tem que ir lá Fazer exumação Bicha Quem foi Eu Minhas duas irmãs Lá no cemitério Da saudade Em São Caetano Aí tiraram ele Lá dentro da gaveta Bicha do céu Babadeira Mano Quando eu olho Que eu vi Meu pai Lá no velório Assim E quando eles Abra o caixão Bicho Só a gaveta Mano É uma coisa Muito horrível Muito forte Sabe Eu tive que pegar Os ossos dele Como nós temos Uma Nós falamos carneira Gente Um túmulo Da família Aqui no Xique E aí eu fui lá Fiz a exumação Trouxe de São Paulo E já vim direto Pro cemitério de noite Colocou lá junto Que a minha irmã Que é enterrada Aqui também Bicha Assim Então eu não Tomemoro Dia dos pais Então a minha mãe Eu cuido dela Até hoje Amo ela Faço de tudo Pra minha mãe Assim Ela me ajuda Muito Mãinha Quando tá nessa idade Gente A pessoa da terceira idade Ela fica assim Muito frágil Ela é muito assim Dengosa Manhosa Ela tem muito Ciúmes de mim Né E assim Ela é muito Minha amiga Muito Minha companheira Eu morro de medo De perder ela Porque ela me faz tudo Gente Ela faz tudo Pra mim Então com este vídeo Eu falo pra vocês Valorize o pai Que você tem Ainda Valorize a tua mãe Porque um dia Pode ser tarde O que você puder fazer Pela tua mãe Pela tua mãe Faz Viado Faça Porque eu faço De tudo Pra minha mãe E quem sabe A Kishikik Que conhece a minha vida Sabe Que eu cuido muito bem Da minha mãe Muito bem Gente Muito, 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 muito Bem Às vezes eu deixo de sair Pra eu ficar com ela Dentro de casa Sabe Bicha E ela fala assim Meu filho Faz isso pra mim Faz Sabe Então mãe Eu quero falar pra senhora Que a senhora é meu tudo A senhora é minha alma gêmea Eu te amo Né A senhora Eu não tenho mais um pai Mas a senhora É meu paizão Minha mãesona Que eu te amo Eu te amo Eu te amo muito mãe Eu te amo muito Muito, muito Sabe Gente Então Fica essa dica Pra você Valoriza Porque Um dia ela vai embora E é só sofrimento Né E você que perdeu tua mãe Você perdeu teu pai Não vai comemorar nada Mas vai ficar As lembranças Que você passou Junto com ele Junto com ela Tá bom Meus amores Então assim É É isso gente Tá bom Então Pra vocês conhecerem Um pouco da minha história Tá Eu não tô fazendo drama Eu não tô fazendo nada Eu sou realista Os meus vídeos são reais Meus amores Tá bom Um beijo no coração de vocês Feliz dia dos pais Pra todos os pais Que assistem o Xandio Lacração No meu canal do Youtube Muito obrigado Você papai Você mamãe Né Muito obrigado Bicha E vocês Criança Ama o teu pai Beija o teu pai Porque eu beijava muito Meu pai Beijava muito Muito, muito, muito E não é vergonha Você beijar o pai Tá bom Um beijo Se inscreve no canal Compartilha Deixe o seu joinha no canal E me segue no Instagram Xandio Lacração Oficial Porque eu adoro Todos os pais Do meu canal Do meu Instagram Feliz dia dos pais Meus amores Porque final de semana Eu tô viajando Para fazer a obra Missionária Ajudar o meu próximo Com as roupas Que foi todas doadas Gente Muito obrigado Vocês que me ajudaram No meu Instagram Tá bom Um beijo Adoro o Brasil Eita que tá ventando No way Tchau Tchau